Fala galera, eu sou o Gabriel, sejam muito bem-vindos a meiomusical.com Esse vídeo é um pouquinho diferente, eu recebi um comentário muito legal no meu vídeo sobre harmonia e teoria, o necessário para tocar violão, é necessário para tocar violão e guitarra, é um vídeo que eu fiz uns dias atrás, né? E um rapaz chamado Dema866 deu uma sugestão muito boa para pegar músicas e analisar. Então eu estou fazendo aí esse vídeo, eu já lancei o da Lady Gaga, né? Tocando aquela música shallow, 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 eu não sei pronunciar ela direito. Depois de dar uma olhada, passem lá e veem o que vocês acham da análise, ok? Eu vou fazer sobre a Ouvir Dizer do Melim, uma banda aí bem legal, tem uma música bem bacaninha, né? Bem light aí para se ouvir. E tem uma análise interessante, interessante, uma harmonia bem até trabalhada, né? Que vai ser aí de muita ajuda para vocês, certo? Eu vou pedir já que deixe o like, já clica aí no botãozinho do like, já se inscreve no canal se você é novo, já clica na sineta, ok? Porque todo dia a gente tem vídeo novo, todo dia é meio-dia. Então tem muita coisa bacana, tá certo? Primeiramente, esse vídeo é para explicar o raio da harmonia, é para mostrar como o Melim juntou A com B e montou a música, tá certo? Eu não vou explicar como é que toca a música. Se você digitar na internet lá, Ouvir Dizer Videoaula, tem 300 mil videoaulas para você assistir com 300 mil professores diferentes. Eu quero fazer uma coisa diferente, não vou ficar botando repeteco na internet, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar com essa análise aqui. Primeiramente, a música começa com Ré, Fá sustenido menor, Sol e Sol menor. Se eu comparar com o campo harmônico de Ré, todo mundo bate bonitinho, mas aí tu vai ver o Sol menor e aí a coisa complica, porque no campo harmônico está Sol maior, e ali eles tocam um Sol menor. Que raio de acorde é esse? Da onde eles tiraram isso? Não sei se você está começando ou já está no nível mais intermediário para avançado, mas quando você vai compor uma música ou tentar analisar ela, por que é importante essa análise? Para você até tocá-la de ouvido, para você improvisar, para você solar numa música, para você tocar com mais facilidade. Isso é importante. Quando você vai analisar, você sempre procura explicação por que aqueles acordes estão ali. E a primeira coisa que você vai ver é campo harmônico. Ah, o primeiro acorde é Ré. Então, quer dizer que o campo harmônico está em Ré maior? Então, você vai fazer o campo harmônico de Ré maior e vai ver se os acordes batem. A maior parte das vezes, sim. Se você está tratando de rock, pop, gospel, ok? São os estilos mais simples. Mas aí, de vez em quando, aparecem essas pegadinhas aí no final, certo? Se você não tem ideia do que é campo harmônico, não sabe nada disso, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo no card, ok? Vai te ajudar pra caramba. É um dos vídeos que viralizaram o canal e ajudou muita gente a entender esse tipo de ferramenta na harmonia musical. Mas vamos lá. Eu estou aqui com a progressão. Ré é o primeiro grau, né? Bate direitinho aí com o primeiro acorde do campo harmônico. Fá sustenido já é o terceiro. Sol, cap quarto. E agora, esse Sol menor, ele é um acorde de empréstimo modal. Se você não faz ideia do que é acorde de empréstimo modal, veja os videozinhos do card, tá certo? Eu tenho uma aula sobre isso bem bacana. E eu vou explicar aqui por alto bem rápido, tá certo? Acorde de empréstimo modal é quando você pega um acorde emprestado de outro campo harmônico. E que campo harmônico foi esse que eles utilizaram? Do Ré menor. Se você analisar aí, Ré menor, você tem aí o quarto acorde e o Sol menor. Então, te pegaram emprestado. Isso sempre funciona, Gabriel? Eu sempre posso pegar um acorde emprestado de outro campo harmônico? Não. Nem sempre. Em alguns casos, isso fica bem ruim. Então, tu tem que ter muito cuidado com isso. Nem sempre essa ferramenta funciona, ok? Mas eles utilizaram de uma forma que ficou bem bacana pra música, né? Vamos lá. Segunda parte é o seguinte. Você tem aí Mi menor. Fá sustenido menor com sétima menor. Si menor. E Lá. Lá maior. O que eles utilizam nessa parte, inicialmente você vai bater o olho e vai falar Ah, é Mi menor. Porque se encaixa no campo harmônico de Mi menor. Mas na verdade, não. Isso seria o Mi dórico. Também é uma escala menor. Só que tem aí uma notinha de diferente, ok? Se você for parar pra pensar, no campo harmônico de Mi dórico, todos os acordes batem, ó. O Mi menor é o primeiro grau. Pode excluir a sétima. Não precisa pensar nela agora na sua análise, ok? Vamos simplificar a coisa. Fá sustenido menor é o segundo grau, ok? Si menor já é o quinto grau, né? E o Lá seria aí o seu quarto grau, Lá maior. Todo mundo bate quando você toca Mi dórico. E essa última parte é o refrão, onde você tem aí o Ré maior, o Fá sustenido menor, Mi menor e Ré. Ok? Então você tem primeiro grau, terceiro, segundo e primeiro. Eu já vi versões dessa música, essa análise é bem fácil, né? Nesse final acho que não tem aí o que discutir. Tá no campo harmônico certinho. Eu já vi versões dessa música no qual eles utilizam o próprio melim, o Sol, ok? E também versões com Ré. Então fica aí o seu critério. Nessa versão que eu vi, eles até utilizam aqui um Sol maior com sétima maior aqui embaixo, né? Mas é a interpretação de cada uma das versões. Beleza? Mas a ideia é essa. A análise é bem simples. Eu acho que aí o de curioso, de interessante que eles botaram na música, né? É lá no início o acorde de empréstimo modal. E a utilização da escala Dórico aí, nesse Lá menor Dórico, que funciona muito bem, ok? Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse formato de vídeo sobre análise das harmonias, deixe o seu comentário aqui embaixo para me saber se vocês gostaram que eu vou fazer mais. Caso não gostaram, eu vou saber porque aí o vídeo vai ter pouca audiência. Tá certo? Beleza? Eu vou convidar vocês também a se inscreverem, entrarem no grupo que eu tenho no WhatsApp. O link tá na descrição desse vídeo. Tem muito conteúdo lá bacana. uma galera super gente boa, que compartilha material e tal. Tem muita coisa legal de PDF também lá. Beleza? E aí é só vocês clicarem e entrarem. Beleza? Eu fico por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!